Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Zeus e Kratos caem na porrada. O Bom de Guerra 2, parte 5, final. Lá do Voice Makers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver esse quebra-pau aí entre pai e filho naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E vamos ver como é que vai ser essa redublagem aí do Voice Makers, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beije à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita a vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Simulação sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre Maria! Vídeos anteriores... Retrospectivo aí, ó. Você vai me vender emissão ou não? Ah, então essa é a caixa de paçoca. Você cresceu, mas seu espírito ainda é fraco. Eu quero mais é te matar! Você não consegue derrotar todo o rito sozinho. Fala, duvido! Duvido. Beleza. Não! Azoelis, eu prefiro morrer! Podemos contar com você para acabar com os deuses? Athena! Você pegará poder duvidado de mim! Azoelis, eu prefiro os deuses! Seu! Seu! Eu odeio essa mitologia! Vem matar, caralho! Fala, duvido! Para de botar, o bagulho chato não dá desgraça! Já nos vela irmãs do destino, tem-me seu capítulo final. Mais um clássico da Globo! Bora lá! Vamos ver como é que vai ser esse final aí, mano. Viu, bagulho para salvar o jogo! Como? Quem é? Chegou o pedido do iFood? Falei para buzinar quando chegasse! Caramba, essa aí faz é comer as linhas do tempo! Amiga, tem que parar de comer biscoito, viu? Mas eu amo biscoito! Não adianta mais te fazer bem! Eu tenho tireoide! Não sou gorda por culpa minha! Que forra de tireoide! Não é gorda que não quer ficar aí com essa bunda esparramada na cadeira! Eu tenho que evitar! Eu sou streamer! Live de 15 horas todo dia! Caralho, meu irmão! Bateu, viu? Vai, vou te fazer uma limpeza para ação improvisada! Eu não quero! Calma, vamos fazer uns cortes aqui e tirar um pouco dessa gordurinha! Não, eu não quero! Não quero é de tempo! Caralho, ela é chata pra caraca! Um açaí, um açaí agora ia ser muito bom! Cheio de leite condensado! Meu Deus! Não, granola não! Para, não quero granola! Mano! Banana, põe banana aí! Banana é bom! Diabetes deve estar como? Ih, dormiu! Ué! Tá difícil, viu? Essa aí pra emagrecer vai ter que nascer de novo! Agora é hora de voltar no tempo! Deixa eu ver minhas opções! Ai, caraca! Ó, o monstro que os guardiões me ajudou a matar! Ah! Não, não! Tem que ser antes! Ó, eu poderia salvar o Lucão! Ah, mas não! Ele vai querer que eu me desculpe e aí já viu, né? Ai, ai! Ó, a capa do jogo! Eu poderia ir lá e tirar uma outra foto! Ah, mas não! Hum, ah, eu não sei! Kratos! Vai para quando Zeus te matou e pega a espada! Ó, Gaia! Por que eu não vou lá para quando minha família estava viva mesmo e mato todo mundo antes da merda acontecer? Não, Kratos! Ou eu posso pelo menos voltar para salvar meu irmão, Deimos! Coitado! Só apareceu no jogo de PSP! Ninguém conhece ele! Eu não conheço ele, não! Poderia dar uma hora para ele, né? Aí ele me ajuda na minha jornada! Não, Kratos! Não sei não, Gaia! Uai! Mas vai ter muito furo nesse roteiro aí! Kratos! Lembre-se! Zeus te enganou! É, mãe! Ele destruiu o Esparta! É, mãe! Mãe! E tem mais! A Atena falou do Bito para você! Pronto! Verdade! Foda-se! Eu vou lá provar para ela! Ai, caraca! Não pode atingir um deus do Olympus! Olympus! Viadinhas de quinta série! Zeus! Sabia que o viado é o animal mais curioso? O quê? O paradoxo! Caiu o paradoxo, mano! Ai, caralho! Maldito! Você voltou no tempo! Os irmãos do destino te ajudaram! Ajudaram o caralho! Matei todo mundo! Perceu? Morreu! Medusa? Morreu! Icarus? Morre! Que indacio! Aquele outro cara lá, então! Aquele que queria meu autógrafo! Sei lá o nome do cara! É! Teseu! Gatão! Falei que você nem sabia o nome dele! Tá vendo? Gado é isso! Você trilhou um caminho de sangue apenas para me matar? Não se sinta especial, não! Eu tô aqui só pra ter a ver um negócio! Eu te subestimei, Kratos Gratos! Verdade! Agora faz parte do clube dos deuses corno que quebra a cara! Aí, aí, aí! Esta será a batalha final! Foi a música da abertura do anime! Pode vir que eu tô preparado! Eu tô pronto pra... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Essa trancinha aí! Sai daqui! Deixa meu cabelo invejoso! Aaaaaaah! Deixa meu cabelo invejoso! Isso que importa! Vou buscar um negócio ali e já volto, pera! Dá! O que será que ele foi bem? Ei, rapaz! As pernas pílulas de viagem! Afeita desgraça! Tudo bem! Dá pra matar! É só acertar a nuca! E aí, socorro! Eu sou o Olympus mais cabeludo, quanto mais careca! A vantagem está comigo! A cautícia é natural e homens que passam por muito estresse têm queda de cabelo, Deus! Você passou a vida toda comendo uva e coçando o saco! Não entenderia! Ai, Gratos, você me cansa! Eu não aguento mais conversar com o retardado com você! Hora da parte da vingança! Você usou essa espada pra me tirar os poderes, né, safado? Você é gostoso! Vai! Eu acho que o modelo é um princípio de infarto! Crank, Gratos! Brincadeira! Você é ridículo, Crank! Ridículo! Como pode acreditar que... Eu gosto muito dessa trilha, mano! Acha que um velho como você pode me machucar! Eita! Caralho! Quatrocentas pílulas de viagem faz diferença! Toma, 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 toma! Ai, 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 ai! Crank, Gratos! Vai na espadinha, porque não se garante nada! Cortar com duas espadas também! Hipócrita! Mas as minhas são menores! Ai, Gratos! Tu não faz sentido! Tu é muito boçal! Ai, tu me cansa! Ai, tu me cansa! Faz parte da estratégia! Agora me dá isso! Isso não é brincade pra velhinho, não! Só que tu engole pensando que é remédio! Salte, Gratos! Eu que fico a espada! Me dê! Me dê! Tá, então toma! Eita porra! Não tem como você vencer um deus do Olympas, Gratos! Calma aí, Zeus! Estou procurando aqui no chão! Procurando o quê? Quem te pegou o gol? Porra, sei como pode um ser humano tão chato como você! Ser meu filho! Olha! Aliás, filho da mãe! Acerto, passou mal! Ai, Gratos, você me estressa, viu? Ei, tu descansa! Dá essa espada aí! De novo isso! Eu tô tentando te ajudar! Essa espada pesa demais! Não pesa não! Ei, cara! Por que eu tô perdendo tempo aqui ainda? Sega bem, caminhoneiro já vai começar! Morre logo aí, vai! Soquinho! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, cara! Muito zuraco, mãe! Vai! Pede arrego! Pede arrego! Joquinho! Toma! Ai, 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 ai! Tá foda! Ah, mano! Fala! Eu sou uma criacinha bravinha! E tô irritadinho! Porque não tomei meu iogutinho! Fala! Toma! Ai, 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 ai! Fala! Eu sou uma criança bravinha! E tô irritadinho porque não tomei meu iogutinho! O quê? Ele falou mesmo? Temos um vitorioso aqui! Sra e senhores! Tia que pariu! Olha o que eu tenho que fazer pra enganar esse trouxe! Vai, Zeus! Vagabundo! Corno desgraçado! Pau mole da desgraça! Vai, me mata! Me mata logo essa desgraça! Ora, essa, mas eu tô todo bobinho aqui, gente! Não esperava essa não, viu? Vamos lá tirar uma fotinha pro Insta! Ah, merda, vai, mata logo aí! Tô cansado já! Tô o jogo inteiro sem dormir, sem tomar banho, sem comer, sem nem cagar! Acho que morreu melhor agora! Fui longe demais, né? Rapaz! Que dia lindo! Lindo! Tudo bem, Crentos Kratos? Eu vou te matar! Últimas palavras! X! X? X! Eita! Triângulo! Como assim, triângulo? X de novo! Meu abraço! Te abrou, meu abraço! Deixa eu ver se alguém perguntou aqui! Toma! Aqui também! Toma! Vai, rapidinho! Ah, não, 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 não! Vá, vou me deixar segurar minhas espadas! Agora eu vou pegar a minha outra espada! Não, peraí! Essa aí é minha! É nossa! Tudo aqui é meu! Tentos Kratos! Pelo menos faça-se rápido! Rápido! Não! Não, peraí, Cretos! Peraí! Vem! Mas carinho, pelo menos! Não! Ah, que gostoso, meu Deus! Ele fica enfiando a espada nele, mano! É um negócio esquisito, olha lá! Olha, eu tô cortando o pãozinho! Olha que bem-vindo! Cara, eu tô me cagando todo! Vai sujar minha pata! Kratos, o que você tá fazendo? Patina! Veja, falou duvido? Agora tá aí, né? Duvida de novo! Eu não acredito, Kratos! Tudo porque eu falei duvido! Tu não seria tão imbecil assim! Ai, ai, ai! Fala duvido! Puta que pariu! Pobre Cretos! Kratos sem mãe, sem irmão, sem filha, sozinho! Ai, eu vou destruir o mundo! Ai, eu vou matar os seus! Eu faço é duvidar, meu filho! Eu duvido! Ai, ai, ai! Então vem aqui, caralho! Passa, louco! Atena! Sua jumenta! Ok, melhor vazar, fui! Eita! O gráfico até melhorou! Melhorou pra caralho, mano! Por que entrou na frente dos seus? Por que não deu pra entrar atrás, né? Mas Atena! A deusa da sabedoria! Por que salvar aquele velho com o pé na cova? Kratos, você é muito burro! Eu? Pois sabe que quem tá falando com burro é você! Putz grila, viu? Ai, eu tô morrendo! Mas Atena, tu é uma cozona mesmo, viu? Mas o quê? Tu sabe que já matei sem querer a minha mãe, minha filha, minha esposa, meu amigo, Lucão! E agora tu entra na minha frente pra te matar sem querer também! Meu amigo, acho que eu sou o maior matador sem querer da história! Pior que é! Caraca, realmente! Tu mata todo mundo que te relaciona contigo! Que bina de corno! É, aí tu faz isso também! Agora eu vou matar todo mundo de propósito! Vai, caralho! Não, não vou acelhar isso! Se fizer o mundo inteiro, vai se acabar! Ai, minha voada! Minha mãe sempre disse que eu não era todo mundo! Mentira, eu mal vivi com minha mãe! Ai, não pode fazer isso! Não pode matar seu pai! Ih, rapaz! Não, nenhum! Tá falando de quem, rapaz? Ih... Seu... 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 Pai... Tudududum! Ai, chato! Já sabia! O quê? Sabia já! Vira um jogo de PSP! Minha mãe me fala! Pô, e eu guardei todo esse tempo pra ver a sua cara! Pois é, enfim! Agora você vai morrer e nunca vai ver eu acabando com o Olimpos! Chatão! Daqui a pouco eu volto! Em mensagem de WhatsApp! Adeus! Que mensagem de quê? Quero aí! Caralho! Entendi! Kratos, é... Você pode me buscar aqui na guerra, por favor? Gaiata! Oita! Gaiata! Pô, e até que a bicha tem um pão! Pegava, foda-se! Chega aí! Ih, rapaz! Ah, beleza! Beleza! Porra, vai me beijar, é? Mas que manequim de crossfit é esse? Como assim, caralho? Sou eu, cratão! Nunca te vi na vida! Quase se fizer! Gaiata! Eu voltei no tempo pra te buscar e te levar pro presente! Pra nós matar geral! Aqui já tá perdido! Aceita o surrender e vamos pra próxima! Bora, Gaiata! Aceita o surrender! Dá pra vencer aqui ainda! Não dá! Zeus tá muito cuidado! Já mildou a espada do Olimpos! Vai dar insta-kill em vocês tudo! Eu solo ele! Relaxa! Ah, que pariu! Foi tu que me pediu pra vir aqui! Mas eu nem te conheço! Mas vai conhecer no futuro! E se for mentira? Não é mentira! Então prove que você é do futuro! Tá! Você me disse que surfava bastante quando jovem! Caramba, verdade! Poucas pessoas sabem! E que você que mimou Zeus! E por isso que ele ficou assim! Não fui eu! Foi as amizades dele que o corrompeu, né? Pronto! Provei! Não! Deixa eu só pegar a minha bolsa e a gente já vai! Não, caralho! Vai com a minha bolsa! Eu achei que essa estátua não tá representando muito bem meus músticos! Eles são bem maiores! Quem for fez ela! Vamos castigar ele e sua família! Só papo de alto nível aqui! Qual é, compa? Essa estátua tá igualzinha a tu, boy! Só as tetas caídas de velho! Tentinhas! Tentinhas! Fuduziu! Gostoso! Irmãos! Mais respeito! Deuses do Olympus! Olympus! Diferente daquele calvo, Kratos! Calvo! Olha só aquele cocosão! Diz que quer destruir o Olympus! Falou que nós tudo ia mamar! Tô ficando quieto só aqui! Eu fico pensando! Ah é? Você? Em que exército? Ih, rapaz! Epa! Os vizinhos tão brigando de novo, hein? Não, não! Deve ter sido um acidente de carro! Bora ver! Bora ver! Vamos! Deus também é curioso! Ô, mamão! É... Ô, que que é isso? Ombra da prefeitura de novo? Bem que eu queria que fizessem logo a calçada do... Pés, a paixão achava maneiro, mano. Quando chegava no final, quando zerava. Então não... Tão não... Meu filho retornou! Eu trago a cinela pra cantar no Olympus! Todos vocês irão conhecer a ira de um espartano! Aquele que matou o Ares! É... Mano... Não vai sobrar nada de vocês! Eu vou chegar e apertar a bola! E todo mundo! E o pior pra vocês eu vou dizer agora! Caralho, meu irmão... Ai, caralho! Alguém está ouvindo o que ele está falando? Não está ouvindo porra nenhuma! Ele está falando, é? Está muito longe! Inaudível! Fala mais alto! Merda! Zéus! Sabia que todo pormone é surdo! Por quê? Agora ele ouviu, mané! Ai, ai, ai... Agora vamos para o bom de guerra 3! Show, show! Ai, caralho! Tá, gente! Esse daí foi o Voicemakers pra vocês, cara! Trazendo aí, finalmente, o bom de guerra pra vocês, cara! Esse daí foi um bom final, na moral, mano! Agora é só aguardar pra ver o God of War 3, o bom de guerra, melhor dizendo, né? 3! Que, no caso, seria o do God of War 3, que eu ainda não joguei! Eu vou ver se eu consigo ver aqui pra PC pra tentar jogar com vocês, talvez um dia, porque eu nunca joguei o 3, eu tô querendo jogar o 3 e o 4 também! Mas aí o 4 só se eu tiver um PC top, tá ligado? Ou então um... Playstation, enfim! Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o meu reaction! O link desse vídeo do Voicemakers estará na descrição, tá bom? Não se preocupe que eu estaria trazendo mais vídeos deles! É só vocês deixarem aqui nos comentários também, me lembrando qual vídeo que eu ainda não vi, tá bom? Quem tiver like antes e comentários, eu estaria vivendo com vocês! E é isso, eu vou ficando por aqui! Só o Animas Vídeos, até a próxima! E valeu!